Olá meus caros, quero conversar com vocês a respeito de uma obrigação acessória que a Prefeitura de São Paulo impôs para as empresas que estão aqui na cidade de São Paulo e que é muito importante e vai afetar o teu dia a dia. Então funciona assim, olha só. Quando você contrata serviços, então você quer uma empresa que está sediada aqui na cidade de São Paulo. Quando você contrata um prestador de serviço para fazer qualquer serviço aí na tua empresa, esse prestador de serviço vai emitir para você uma nota fiscal para cobrar aqueles serviços. Quando esta nota fiscal for emitida por alguém que não está na cidade de São Paulo, então você está na cidade de São Paulo, mas o prestador de serviço que você está contratando não está. Está em Guarulhos, está em Santana do Parnaíba, está no Rio de Janeiro, não importa onde, se ele não estiver na cidade de São Paulo, quando ele emite a nota fiscal para cobrar os serviços que ele prestou para você, ele tem que estar cadastrado na Prefeitura de São Paulo. Então, mesmo não tendo sede aqui, você tem um prestador de serviço que tem sede lá em Santana do Parnaíba, Barueri, não importa a cidade, que prestou um serviço para você. Para ele emitir a nota fiscal e cobrar a tua empresa, ele precisa, mesmo não estando aqui, estar cadastrado na Prefeitura de São Paulo. Aí você vai me dizer, ah, mas ele não tem cadastro, não tem problema nenhum, ele é obrigado a estar cadastrado. Se ele não estiver cadastrado, você, tomador do serviço, então você que é o cara que contratou o serviço, é obrigado a descontar deste prestador de serviço 5% a título de ISS e pagar para a Prefeitura aqui de São Paulo. Essa legislação nem era nova, mas ela agora está sendo fiscalizada com maior intensidade. Então, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente já viu até aqui. Você está em São Paulo, contratou uma empresa que não está em São Paulo, você precisa pedir para este cara estar inscrito aqui na Prefeitura de São Paulo. Se ele não estiver, você já tem que avisar, tá bom, você não está inscrito em São Paulo, eu vou descontar 5% do teu pagamento para entregar para a Prefeitura aqui de São Paulo, porque você não está inscrito em São Paulo. Se ele disser, tá bom, eu quero me inscrever, você diz, ótimo, então você entra lá no site da Prefeitura, prefeitura.sp.gov.br, ele entra lá nesse site, pega as instruções, ele se inscreve, não é você que faz a inscrição dele, ele é que faz a inscrição dele. Quando ele for inscrito, ótimo, ele emite a nota fiscal dele lá de Santana do Parnaíba, informa para você que já está inscrito na Prefeitura de São Paulo, a gente vai dormir feliz, não precisa descontar os 5% dele. Se ele não for inscrito, você tem que descontar. Qual é a novidade em relação a isso? A novidade é que agora a Prefeitura de São Paulo instituiu uma coisa que chama nota fiscal eletrônica de serviços tomados. Já existia a nota fiscal eletrônica de serviços prestados, então, quando a tua empresa aqui de São Paulo emitia uma nota fiscal, emitia a nota fiscal eletrônica de serviços prestados. Agora tem essa tal da nota fiscal eletrônica de serviços tomados. O que é isso? Toda a nota fiscal que você receber aí na sua empresa, relativa a um serviço que foi prestado por uma empresa que está fora da cidade de São Paulo, você precisa pegar essa nota fiscal, entrar no site da Prefeitura e registrar, emitir uma outra nota fiscal em cima daquela nota, que é uma nota fiscal de serviços tomados. Então, você entra lá com o teu login e senha da Prefeitura e registra lá, olha, eu contratei o Felipe lá da cidade de Santana do Parnaíba, ele me emitiu uma nota fiscal número tal, eu estou registrando essa nota fiscal aqui agora. Quando você colocar lá o CNPJ da empresa do Felipe para emitir essa nota fiscal de serviços tomados, o próprio site já vai te dizer, olha, o Felipe está inscrito aqui na Prefeitura de São Paulo, está tudo bem. Ou o site vai dizer, olha, este CNPJ não está inscrito aqui na Prefeitura de São Paulo e você, tomador do serviço, tem que me pagar 5% que você deve ter retido lá do Felipe. E automaticamente já vai gerar a guia para você pagar esses 5%. Então, agora tem que fazer o registro lá no site da Prefeitura de São Paulo. Aí você vai dizer, ah, mas como é que eu vou fazer e tal? Você que é cliente da Sevilha, a gente está sempre aqui se esforçando para facilitar as coisas para você, Então, você que é cliente da Sevilha, tudo o que você tem que fazer é mandar para nós essa nota fiscal do Felipe lá de Santana do Parmaíba e nós aqui vamos nos encarregar de cadastrar lá na Prefeitura de São Paulo. A gente já tem a procuração eletrônica da tua empresa, né? Então, a gente entra lá e faz o cadastramento dessa nota fiscal eletrônica de serviços tomados. Então, o cuidado aí tem que ser só na hora de pagar o Felipe, antes de pagar, ver se ele está inscrito ou não está na Prefeitura, porque se ele não estiver, você vai ter que pagar os 5% do seu bolso. Então, você já pagou o Felipe e vai ter que pagar lá os 5% do seu bolso. Depois você vai tentar recuperar do Felipe lá, mas a gente não vai poder te ajudar nisso. Então, fique atento na contratação. Bom, até aqui estamos indo bem, né? Mas tem mais um detalhe que o Daniel, o Daniel hoje está aqui comigo gravando, depois ele vai falar um tchauzinho para vocês aí, porque o Daniel que me sugeriu gravar esse vídeo. Tem mais um detalhe que o Daniel está dizendo aqui, que é o seguinte, você quando recebe a nota fiscal de serviço de um prestador que está fora da cidade de São Paulo, tem um prazo para fazer isso. Então, a gente está dizendo, tá bom, você que é cliente da Sevilha, deixa com a gente, a gente vai fazer para você o registro. Mas existe um prazo para o registro dessa nota fiscal, que é o dia 5 do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal. É isso, né, Daniel? É isso mesmo. Então, dia 5 do mês seguinte. Então, se o Felipe emitiu uma nota fiscal dele para cobrar a tua empresa, o Felipe está lá em Barueri, ele emitiu essa nota fiscal no mês de outubro de 2011, até o dia 5 de novembro de 2011, a gente tem que ir lá botar os dados da nota fiscal dele lá no site da Prefeitura de São Paulo. Se não colocar, tem multa. Agora, o problema é que nem sempre a gente recebe essas notas fiscais até o dia 5. Muitos clientes aqui juntam as notas fiscais para mandar e tal. Então, o que eu quero combinar com vocês, por favor, é o seguinte. Recebeu uma nota fiscal de um prestador de serviço fora da cidade de São Paulo? Manda um fax para a gente, escaneie, manda a imagem para a gente, mas faça chegar até nós essa nota fiscal imediatamente. Não espere o mês acabar, porque senão vai passar o prazo do dia 5 e você vai ter uma multa para pagar. E, infelizmente, a gente não tem nem como controlar, porque senão eu precisaria ficar te ligando todo dia aí para saber, escuta, hoje você tem alguma nota fiscal de outra cidade? E aí liga amanhã, escuta, hoje você tem uma nota fiscal de alguma outra cidade? Nós não vamos conseguir fazer isso. Então, você tendo uma nota fiscal de prestação de serviço de um prestador de outra cidade, escaneia ou manda um fax para a gente imediatamente, tá bom? Vamos ficar combinado assim? Muito obrigado, viu? Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.